Dani, mestre Marcelo, grande Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Germán, como você está, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem, um grande prazer te ter aqui, realmente muito obrigado. Mas eu vou contar um pouco a nossa história, Marcelo, de quanto a gente vem trabalhando juntos. A gente trabalha tanto normalmente com hotelaria digital, a gente aplica a EAG, que é a metodologia do Marcelo. É a metodologia EAG, que quer dizer empresa autogerenciável. E o que para mim a EAG fez, que fez um diferencial enorme dentro do que a minha empresa era antes e a minha empresa é hoje. A primeira coisa que eu vou falar é que a EAG fez com que a minha empresa pudesse sobreviver na crise, que é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente tem planejamento financeiro, fluxo de caixa, fizemos contas rápidas, ações rápidas para alavancar esses custos que estão vindo e tal. E o que a EAG fez foi que a gente planejou esse fluxo agora no começo de março, aliás, porque o nosso ano termina, o ano calendário das pousadas e dos hotéis termina depois do verão. E a gente fez um trabalho bastante rápido em relação a isso, foi bastante assertivo. Eu tive várias discussões com a minha financeira, de quanto caixa deixar, quanto caixa não deixar dentro da empresa. E eu falo em todas as lives. Eu quero agradecer porque, infelizmente, ela tinha razão. Felizmente, infelizmente. Então, a gente separou também, que é uma das coisas que acontece muito, falamos ontem também na live de ontem, a partir de que eu tive o EAG, eu separei a minha vida pessoal do meu negócio profissional. A minha vida pessoal em relação a, normalmente, dono de pousada, dono de pequeno hotel, mistura tudo. Paga as contas do colégio do filho com as contas do hotel. É um erro muito comum. É. É um erro bastante comum que a gente conseguiu há dois anos atrás, né, Márcio? Mais ou menos. Que a gente vem trabalhando isso e está dando certo. Está dando bem certo. O que acaba acontecendo? Agora o momento é a crise, né? Sim. O momento é a crise e aí muitas pessoas vão jogar a culpa na crise. Mas a grande verdade, a grande verdade é que se não tivesse tido a crise do coronavírus, né, já tinham empresas que vinham andando capenga, né, já tinham empresas que vinham capengando, né, andando de lado, né, então eu até falo assim, né, por que será que tem empresas que patinam, patinam, patinam e nunca saem do lugar, né? Enquanto isso, existem empresas que atingem resultados, crescem, dão lucro, geram caixa, né, isso sempre existiu independente de crise ou não. E aí o que acaba acontecendo é que quando a economia está crescendo, e por incrível que pareça, né, a economia estava crescendo muito, o ritmo da economia estava crescendo. Porque quando fala, ah, o PIB vai crescer 3%, dá a impressão que é pouquinho, né? Mas, meu, aqui embaixo a gente sente muito rápido. Então os meus negócios todos estavam crescendo demais. Mas tinha negócios que não estavam crescendo, não estavam aproveitando a oportunidade. Tinha empresas que já estavam na crise com a economia crescendo. A gente até brinca que a gente fala assim, ah, quando a maré sobe, sobe pra todo mundo, né? E quando ela desce, a gente vê quem está nadando pelado. E o grande ponto é o seguinte, as empresas que vão sofrer agora, é as que já estavam sofrendo, sem crise. As empresas que vão sofrer agora, elas já estavam sofrendo, elas vão sofrer muito mais agora. Agora, tem empresas que não estavam sofrendo e vão sofrer? As minhas empresas, elas vão sofrer, assim como todas as empresas, pequenas, médias, grandes, né? Pequenas, médias e grandes vão sofrer na crise. Porque essa é uma crise sem precedentes na história. Nunca aconteceu uma crise como essa. Então todo mundo vai sofrer. Mas quem vai sofrer mais? É quem já não vinha fazendo um bom trabalho. Esses são os primeiros, né? Então quando a gente fala de gestão, e aqui é lógico, a gente tem que falar especificamente da hotelaria, mas independente de ser da hotelaria, quando a gente fala de gestão, existem algumas coisas que são muito importantes. Então eu sempre falo que a empresa é um reflexo do dono. Pra mim, esse é o centro de tudo, tá? Se você olha uma empresa, uma empresa que vai bem, uma empresa de sucesso, ela é reflexo do dono. Por que ela é reflexo do dono? Porque assim, o que é o sucesso empresarial? O que é o sucesso empresarial, tá? E eu sempre, tô falando empresarial porque o sucesso ele tem outras facetas, né? Ele tem outras facetas. O que é o sucesso empresarial? É uma empresa que atinge os resultados de maneira consistente ao longo do tempo. E não importa se essa empresa fatura 100 milhões, se ela fatura 10 milhões, se ela fatura 1 milhão. Quando você monta uma empresa, você como dono, você vai ter que ter meta. Você vai ter que ter resultados que você vai perseguir. Você não monta uma empresa pra sair de casa e ir trabalhar. Você monta uma empresa, essa empresa tem que ter um resultado e você vai perseguir esse resultado. Todo santo dia você vai perseguir. Então, você sai olhando pro horizonte e quando você atinge resultado consistentemente ao longo do tempo, não importa se sua empresa é grande, não importa se ela é pequena ou se ela é média, no teu contexto você é uma empresa de sucesso. O que que acontecia? As empresas não buscavam resultados. Os donos saem de casa e eles saem de casa pra trabalhar. Só. Só pra trabalhar. Posso botar uma vírgula ali? Porque a gente tem dentro dos grupos de pousada, sobretudo, tem vários tipos de negócio dentro da parte de hospedagem. Tem negócios que são um pouco mais maturos e tem negócios que são um pouco mais imaturos. Esses negócios imaturos são os negócios que entram dentro do que o Marcelo está falando, de que o dono sai de casa só pra trabalhar. Não sai de casa com uma meta clara, com um planejamento do ano, onde ele tem que fazer com um desdobramento de metas específico, onde você tem que atingir um faturamento X na temporada Y para você depois colocar dinheiro no seu negócio durante a temporada baixa. Ou seja, tudo esse planejamento financeiro que você tem que fazer, além de negócio dentro do negócio, que também falamos muito com o Conrado. Aí o pessoal vem me falando, mas, Germán, eu tinha parceria com o Furano, mas o Furano não me pagava. Aí eu falava, meu amigo, isso aí não é uma parceria não, tá? Isso aí é um hobby que você tem com uma pessoa, mas uma parceria é você alinhar as expectativas da tua parceria, do teu negócio com outros negócios, e receber comissões sobre isso. O pessoal fala pra mim, você fica muito falando de meta, 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 meta. Olha qual tranquilo eu estou hoje falando de meta e tendo metas claras e assertivas do processo durante o ano e qual nervosos as pessoas estão, que tem muita gente que ainda não consegue dormir. Eu acordo às 5 da manhã e já tem gente me mandando WhatsApp às 5 e meia da manhã perguntando coisa de empresa, sabe? Então, qual é a grande diferença disso? Meta, primeiro que meta é o objetivo do teu negócio. Se você não tem meta, você não consegue traçar um norte para o seu negócio, não consegue traçar um índice de crescimento para o seu negócio. Por que a gente fala de índice de crescimento? Assim como a economia tem que ter um índice de crescimento, o seu negócio também tem que ter. Porque se o negócio não tem índice de crescimento, você não está correndo atrás da sua meta. Se você não está correndo atrás da sua meta, desculpem as minhas palavras, mas você tem um hobby, não tem um negócio. Por quê? Vou passar para você, porque eu sei que você... O grande ponto é que uma empresa que não cresce, ela morre. Exatamente. Uma empresa que não cresce, ela morre. E o que acaba acontecendo é assim, depois a gente vai falar como que a gente faz um pouco de gestão de crise. Eu tive um mentor, que foi o Michael Gerber, ele escreveu o livro do mito do empreendedor. Ele fala do mito do empreendedor. O que é o mito do empreendedor? A pessoa monta uma empresa e ela acha que é um empreendedor, mas na verdade a pessoa não é um empreendedor. O que ela é? Por isso que é um mito. É o mito de que a pessoa é um empreendedor, ela não é um empreendedor. O que a pessoa é? Ela é um técnico. O que é o técnico? O técnico é uma pessoa que sabe fazer alguma coisa e monta um negócio em cima daquilo que sabe fazer. Sim. Então, a pessoa sabe fazer comida, monta um restaurante. O cara é engenheiro, monta um escritório de projeto. Ele é um técnico de eletrônica, monta uma assistência técnica de eletrônica. Você sabe viajar e você bota uma pousada. Entendeu? É, você gosta de viajar e aí você vai montar uma pousada, sei lá, alguma coisa assim. É um técnico. E qual que é o problema do técnico quando ele monta um negócio? É assim, ó. Saber fazer o trabalho técnico é uma coisa, montar a empresa que faz o trabalho técnico é outra. Entendeu? É outra coisa. Quando um técnico monta uma empresa, quando um técnico monta uma empresa, o foco do técnico é no fazer. Por quê? Eu sei fazer o trabalho técnico. O foco dele é no fazer o trabalho técnico. O empreendedor, o foco nele é construir uma empresa. São coisas completamente diferentes. É sutil, né? Mas é coisa completamente diferente. O técnico sai para colocar a mão na massa e trabalhar. Sim. O empreendedor, ele ambiciona que empresa ele quer criar e ele fala, o que eu preciso fazer para criar essa empresa? Toda vez que alguém vem no direct e me faz uma pergunta, fala, Marcelo, eu estou endividado, o que eu faço? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, qual que é a ambição do seu negócio? Aí você fala assim, Marcelo, você não entendeu? Eu estou endividado, o que eu faço? Então, qual que é a ambição do seu negócio? De novo, eu reforço. Onde você quer chegar? Porque é o seguinte, antes de eu te falar o que você faz para resolver o teu endividamento, eu quero saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, você vai continuar indo no caminho errado que você está. Porque você está endividado, porque você está indo no caminho errado. E vai continuar no caminho certo. Vai continuar se endividando, se não tem caminho certo, né? Se você estivesse indo no caminho certo, talvez você não se endividaria. Então, minha orientação é, qual o caminho que você quer chegar? E aí a gente fala, o que você precisa fazer para chegar naquele caminho, certo? Então, a diferença do técnico é que o técnico não sabe para onde está indo. Ele sai para trabalhar. E aí, isso é um problema. No sair para trabalhar, ele mistura. A pessoa conta a pessoa física com a jurídica. Ele não tem controle. Ele não faz planejamento anual. Ele não tem nenhum relatório DRE. Por incrível que pareça, o DRE é uma obrigação legal. Você precisa ter um DRE. Mas você não precisa ter o DRE porque é uma obrigação legal, porque a lei manda. Você manda um monte de número lá para o teu contador, você manda um monte de papel assim, e ele faz o DRE. Só que aquele DRE, ele é contábil. Ele serve só para falar quanto você tem que pagar de imposto. Certo. O mais importante que o DRE contábil é você ter um DRE gerencial. O que é DRE? Demonstrativo de Resultado de Exercício. É aquela planilha do Excel que vai mostrar se você teve lucro ou se você teve prejuízo. E aí, você tem que montar uma do ano inteiro para você estar fazendo a gestão do seu negócio. Então, você planeja o ano. Você fala assim, eu quero faturar 2 milhões nesse ano. Você vai dividir. Você vai falar, bom, janeiro e fevereiro é alta temporada. Vende pra caramba, porque é verão, tem carnaval, tem não sei o quê. Março começa a diminuir. Aí, abril tem Páscoa, dá uma melhorada. Aí, maio dá uma diminuída. Junho é frio, dependendo do lugar onde você está. Junho é frio. Julho é quase morto. Aí, agosto começa a melhorar. Setembro tem feriado, dia de 7 de setembro. Outubro tem dois feriados. E aí, quando chega novembro, começa a esquentar, começa a bombar. E dezembro, eu arrebendo. Então, você planeja o seu ano sabendo o que vai acontecer. Com base no planejamento que você faz do seu ano, sabendo o que vai acontecer, você toma decisões. Então, você prevê a sua ocupação no hotel, quanto que vai ser e esse tipo de coisa. E aí, você vai fazendo esse controle. Você vai fazendo esse controle. E é lógico que você sabe quais são os investimentos que você vai fazer. E aí, você já planeja um caixa pra futuro investimento. Eu imagino que hotelaria, vocês trabalham com bastante manutenção e bastante reforma. Toda hora, você tem que estar fazendo alguma coisa nova. Amplia um quarto aqui, amplia outro quarto ali. Entendeu? Então, você precisa ter gestão. Tem vários casos de pessoas que, por falta de gestão, nessa parte de planejamento, de gestão após temporada, eles estão praticamente sem caixa hoje. Hoje, primeiro de abril. Estão sem caixa hoje. Por quê? Porque eles fizeram um planejamento errado e tem gente que, por exemplo, está com obra dentro da pousada e não interrompe ainda, que é pior ainda. Não interrompe a obra. Eu falei, cara, se você está com obra, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abaixar os custos de forma violenta e interromper tudo que você está fazendo até agora. O nosso conselho, em relação a isso, é isso. é interromper o máximo possível, tirar a maior gordura desse planejamentozinho que a gente fez de crise. Vá de acordo com a maturidade de cada negócio. Ele fala muito das maturidades dos negócios. Como o seu negócio está indo. Da infância, da adolescência e da maturidade. Isso. Como você classifica seu negócio. E eu chamo o pessoal, Marcelo, a fazer uma análise do negócio para ver se o negócio está na infância na adolescência ou na maturidade. Por quê? Porque muitas pessoas me falam, Germán, o que eu tenho que fazer? Tenho que continuar? Tenho que aguentar? Tenho que seguir? Depende. Depende da maturidade de cada negócio. Tem casos onde o dono é dono da propriedade, ele tem um caixa, pode esticar esse caixa, como o Ben falou ontem. Do cenário que você precisa saber, prepara ele para duas vezes a mais. Ou seja, você calcula três meses, porque três meses é uma ilusão, né, também. Multiplica por dois. Se você consegue aguentar teu negócio fazendo conta, fazendo planilha, tirando gordura das planilhas todo dia e fazendo um planejamento legal, continua. Se você não tem como fazer isso, o mais sano para você e para seu negócio é você fechar logo. Por quê? Porque se você não vai ter o tsunami agora, o tsunami vai vir daqui a um mês, a dois meses. Mas o tsunami vai passar. Né, Marcelo? É, vou falar. É lógico que eu não tenho bola de cristal aqui, mas vamos falar assim, de uma maneira que é bem consciente, utilizando metodologia. Quando você tem uma boa gestão do seu negócio, você vai saber quanto tempo você aguenta. Crises, quanto tempo você aguenta. o que é importante na gestão, tá? Primeira coisa, você vai ter que estar sempre olhando para o teu fluxo de caixa. Se você gera fluxo de caixa ou não, se você tem caixa ou não. Eu sempre falo que faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é renta. Então, caixa é quem manda. Porque você tem que ter caixa para poder tomar suas decisões e para poder pagar as contas. Num momento de crise como esse, você tem que sentar no caixa, tá? Você tem que sentar no caixa. A Lariane está falando que assistiu minha aula no Mastermasia e gostou. Que legal, Lariane, que você gostou. Então, assim, você tem que ter caixa. Você tem que olhar para o teu caixa e falar, e aí, o que eu faço com o caixa? E aí, você vai tomar decisões, certo? Então, o que acontece? Um dono de hotel, um cara que já está trabalhando, que a vida dele é hotelaria. Se ele estava fazendo um trabalho bem feito, a crise vai afetar ele porque ninguém vai viajar agora. Os hotéis estão todos fechados. A ocupação é zero. E ela vai ficar zero? Ela vai ficar zero? Eu acredito que até agosto. E depois de agosto, as pessoas ainda vão estar com medo de viajar. Então, imagina que essa crise vai acabar em agosto. Essa crise vai acabar em agosto, tá? Em agosto, você vai passar abril, maio, junho, julho e agosto com zero de ocupação. É zero. Zero de ocupação. As pessoas não vão viajar. Alguns, tá, pode ser que tenha alguns malucos, mas pensa no pior cenário. Você vai olhar para o teu caixa e vai falar, meu caixa aguenta fazer isso? Não, não aguenta. Beleza, então você vai ter que tomar crédito. Se você vinha fazendo um bom trabalho e tem caixa, você já vinha fazendo um bom trabalho, tem caixa, você vai se planejar, você vai falar, bom, eu tenho um histórico, 10 anos, 15 anos com hotelaria, eu sempre dei lucro, eu sempre fechei minhas contas, não estou endividado, nunca levantei dívida, meu nome está limpinho, tenho todas as certidões que precisa, beleza, o que você vai fazer? Vai segurar o caixa, vai esperar um pouco, você vai colocar seus funcionários em férias, vai demitir alguns funcionários, porque não tem como você manter por um longo tempo, alguns você vai manter, o cara do marketing você vai manter, sabe, a tua gestão você vai manter, ou vai fazer algum tipo de acordo, mas você não vai ficar sem fazer nada durante esse período, você vai planejar a volta, principalmente se a propriedade for sua, se a propriedade não for tua, você vai ter que conversar com o dono da propriedade, falar, cara, a gente vai ficar seis meses parado, o que a gente vai fazer? Então, você vai se planejar, aí você vai olhar e vai falar, cara, mas o dinheiro que eu tenho, eu não chego daqui seis meses, não tem problema? Por que não tem problema? Estou falando isso para quem faz uma boa gestão, estou falando isso para quem já fazia gestão meia boca. Você vai no banco e vai levantar crédito. Ah, Marcelo, mas eu vou me endividar? Cara, não é você, é eu, é o German, é você, é a torcida inteira, porque essa crise, ela pegou todo mundo de surpresa, então não adianta você ficar se vitimizando, você vai a banco, vai entender quais são as linhas de crédito que o governo está disponibilizando, é difícil acessar essa linha, aí você vai se planejar, vai colocar esse dinheiro, o cara colocou assim, aproveita para fazer a manutenção, aproveita para fazer a pintura, por quê? Porque depois que a crise passar, ninguém não vai parar de viajar. Com certeza. vai ter muita gente que vai estar assim, cara, eu fiquei tanto dia em casa, meu, preciso viajar, e aí a tua atividade vai voltar ao normal, você pode ter resiliência, para quem já vinha fazendo um bom trabalho. Certo. Agora, para quem já vinha capengando, a gente vai ter outros cenários, para quem, porque aí você vai falar, pô, mas eu vou ficar endividado, cara, assim, não chora, você tem um hotel, você tem uma propriedade, as pessoas querem viajar, entendeu? E depois você tem que ter gestão financeira, para poder sair disso, simples, é simples assim. Agora, para quem vinha capengando, aí você vai ter várias situações, tem um cara que vinha capengando, e a propriedade dele é própria, é dele, o imóvel. Beleza, cara, para tudo, para tudo, entendeu? Para tudo, quando a crise passar, volta, você não tem, sabe, demite todo mundo, quando a crise passar, você vai voltar e vai tocar o teu negócio. Agora, para quem não era o dono da propriedade, o que esse cara vai ter que fazer? Ele já vinha capengando, já vinha capengando, já não vinha fazendo negócio, ele vai ter que fazer um monte de negociação, se ele conseguir, vai ter que negociar com o dono do imóvel, e vai ter que aproveitar este tempo de crise, para se tornar o melhor empresário que ele pode ser. Para estudar sobre gestão, para estudar sobre finanças, para estudar sobre marketing, para fazer uma série de coisas, para fazer uma série de coisas, para quando voltar, ele voltar melhor. Quando a gente pensa em gestão, a gente sempre pensa no fundamento, fundamento. Então, vamos lá, uma empresa para ser bem gerenciada, ela tem alguns fundamentos que ela tem que ser sólidos. A gente fala de cultura, liderança e gestão. Então, você tem que ter uma boa gestão do seu negócio, você tem que ter uma boa cultura, e a cultura vai envolver como você toma a decisão, eu quero falar um pouquinho disso, de como você toma a decisão, ela vai envolver a energia da tua empresa, ela vai envolver o modelo de negócio que você tem, ela vai envolver como você ganha dinheiro, tudo isso, tudo isso está ligado à cultura. Agora, você não consegue fazer nem cultura, nem liderança, nem gestão, se você não exercer tua liderança. A tua liderança é de ir no dia a dia, ir lá e falar assim, cara, deixa eu dar uma olhada nos números, porque eu falo assim, líder que é líder, bate meta com o time, fazendo certo, eu sempre falo isso. Então, o líder, ele tem que estar lá, para criar uma boa cultura, para liderar a equipe, para bater meta, para fazer certo, e uma coisa que é importante, todo dono de empresa, ele tem que estar comprometido com o lucro e com o caixa da empresa. Às vezes, o dono da empresa, ele está tão envolvido em trabalho, o trabalho, apagar incêndio, apagar incêndio, que ele não se compromete com o lucro. Operação, que a gente chama, a gente opera muito, e você foi um dos que me tirou da operação, o Conrado foi outro que me tirou da operação, para estar mais na estratégia, mais preocupado com a estratégia financeira, mais preocupado com o lucro de caixa, com ter caixa para o futuro e tal. Mas fala, além do índice de lucratividade, também, queria comentar também, a meta, a meta, para as despesas, porque a galera acha que meta é só vender, e meta você também tem que ter aqui na linha de baixo. Isso. Não somente na linha de cima. Bem preparado, o empresário bem preparado, ele vai falar, cara, esse mês aqui a gente faturou menos, mas a gente controlou bem os custos, e a gente manteve a lucratividade. Isso. Que foi o que a gente fez na nossa empresa. A gente faturou menos, mas a gente controlou o custo, e manteve a lucratividade. Perfeito. Então, essa acaba sendo a diferença. Então, assim, um empresário bem preparado, ele olha nesse cenário, o que ele faz? Ele projeta e fala, bom, vou ficar seis meses parado, minhas despesas são 50 mil reais por mês, nesses seis meses eu vou perder 300 mil. Ele já sabe que vai perder 300 mil, mas ele está preparado. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai falar, bom, deixa eu ver o que eu posso ter reduzido a despesa, né, ou que investimento eu vou fazer enquanto eu estou preparado, para quando voltar, eu voltar melhor. Deixa eu ver como eu vou trabalhar o marketing da minha empresa nesses seis meses, para quando eu voltar, eu ter um marketing mais efetivo. E aí, ele começa a fazer os planos para isso. Aí, ele vai olhar e vai falar, bom, eu tenho caixa aqui, eu aguento passar seis meses, eu não tenho caixa, eu vou levantar um crédito, ou eu tenho caixa, mas eu vou levantar crédito do mesmo jeito, para não passar sufoco, tá? E aí, ele levanta, ele põe o dinheiro no caixa, ele vai controlar. Quando a crise for embora, o negócio retoma, porque o negócio não acaba. Agora, para o cara que já vinha capengando, ele vai ter que negociar dívida, ele vai ter que fazer uma série de coisas. Então, ele vai ter que desenvolver uma tremenda habilidade de negociar. Se o imóvel for dele, melhor, melhor, se o imóvel não for dele, pior, né? Então, o que eu falo? Para você tomar decisão, você vai ter que tomar decisão. Muitos donos de hotel vão ter que tomar decisão de fechar, cara. Muitos vão ter que tomar decisão de fechar. E está tudo bem, você fecha agora, ano que vem você abre outro. Eu fechei dois. Mas eu vou fechar. Eu fechei dois. Eu fechei dois, pessoalmente. Eu fechei mais dois. Eu acredito que depois que voltar, vai ter um monte de oportunidade de abrir novos. Ponto melhor. Sim. Os dois que você fechou, era imóvel teu? Não, não. Os dois irão alugados, e eu não cheguei a uma gordo de anuguel. Não consegui renegotiar. Chegar no verão, você vai alugar outro. Você vai alugar outro imóvel melhor que o que você estava, e vai continuar a tua operação. Simples. Com certeza. Com certeza. E a gente fica muito preso na operação, e o cara que não está na operação está fiando o machado. O cara que não está na operação está pensando, sistematicamente, como pode melhorar seu negócio todo dia. Vendo caixa, planejando o planejamento financeiro, olhando os processos, fazendo PDCA, fazendo tudo o 5W2H, e são coisas que não vamos aprofundar, porque também, senão vamos falar bastante disso. Esse é o momento de você tomar decisões racionais. Então, como eu disse, você tem que olhar para o teu caixa, tem que planejar, se for o caso, buscar capital, se for o caso, e você sai vivo do outro lado da ponte. Eu uso muito a expressão do outro lado da ponte. A gente vai atravessar uma ponte. Cara, a gente tem que chegar do outro lado da ponte. Se a gente chegar do outro lado da ponte, vai ter oportunidade. Aí as pessoas acham, vai ter oportunidade para os mais fortes. Não. O Darwin já falava, não é o mais forte que sobrevive. É a pessoa que tem mais capacidade de adaptação às mudanças, que é quem vai sobreviver. As pessoas que pensam fora da caixa, que entendem o contexto, são as pessoas que vão sobreviver quando tudo isso acabar. Então, quem é que vai sobreviver? É o cara que tem mais dinheiro? Não. É o cara que vai ser mais rápido para se adaptar a todas as mudanças que vão acontecer. Então, por exemplo, quando a gente está no nosso negócio, a gente tem que tomar decisões. A gente tem que encarar outros fatos. O que é ter estômago? Quando você faz o EAG, a gente ensina que o dono de empresa tem que ter estômago. A gente fala muito disso. Fica três horas falando de estômago. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. O que é ter estômago? É a capacidade que você tem de encarar os fatos e agir. Exatamente. Então, você tem fatos. Todos os dias você tem fatos. Então, quando você olha seu número, você tem um fato. Você está tendo lucro, você está tendo prejuízo. Quando um colaborador chega atrasado, você tem um fato. O colaborador chegou atrasado. Quando um colaborador não entrega um resultado, você tem um fato. O colaborador não entregou resultado. Quando um cliente reclama de um serviço que foi mal feito, você tem um fato. O cliente está reclamando de um serviço que foi mal feito. Então, todos os dias nós temos... É fato. É um fato. Então, ter estômago é um fato. Se você tem um colaborador que tem que entregar o resultado, você tem um fato. Ele precisa entregar o resultado e não entregou. Se ele entregou o resultado, você tem um fato. Ele entregou o resultado acima do que você esperava. Tudo são fatos que precisam ser encarados e precisam de ação. Se você não encara o fato e não age, isso é um problema. Então, por exemplo, hoje você tem um fato, cara. Tua vacância é zero. Ninguém está indo para o hotel. É um fato total. É um fato total. É um fato. Então, você tem que encarar o fato. Você fala, opa, isso aqui vai ficar três meses. Mediante você ficar, ai, meu Deus do céu, o que Deus não deu comigo? Cara, você tem que ter estômago. Tem que encarar o fato. Mediante esse fato, você tem que tomar decisões. Exatamente. Mediante esse fato, você tem que tomar decisões. E aí, qual que é a decisão que você toma? Bom, tem um fato. Vacância do hotel é zero. Tem um fato. Isso aqui vai durar, no mínimo, três meses. Ah, eles vão acabar com o lockdown daqui a 15 dias. Cara, três meses. Mínimo. Três meses. Esse é o fato. Mínimo três meses. Esse é o cenário. De três a seis meses. Outro fato, Marcelo, é o dono da propriedade não quer me dar carência durante o fechado. Ou o dono da propriedade não quer me dar carência, ou não quer me dar carência de seis meses. Esse é um fato que é um fato de divisão de águas. Você não pode se endividar em relação a isso também. Então, assume os fatos. Eu assumi os fatos. Já estou falando, já estou negociando com os donos das propriedades que eu alugo. Que, graças a Deus, não são muitas. Mas, esse é um fato. Um fato que vai dividir se você vai abrir ou não. O que eu fiz? Eu coloquei cenários. Então, o pessoal que é dono de propriedade e locador que não ficou do meu lado, eu falei, Cara, tudo bem. Eu vou fechar, então, aqui a porta. Está aqui a chave. Toma aqui. Não tenho dívida, não tenho nada. Está aqui. Pronto. Agora, cada um tem que entender os fatos do seu negócio e agir em consequência. Por exemplo, você tem um fato. Você está no melhor ponto. Mas, no melhor ponto da região. E aí, o dono não abre mão do aluguel. Cara, tem um fato. Dois fatos. Um fato é, cara, esse é o melhor ponto. O outro fato é, o dono não abre a mão do aluguel. Você tem que pegar esse fato e tomar uma decisão. Certo. Aí, você tem um outro fato. Você tem dinheiro no bolso. E você tem um outro fato. Eu não tenho dinheiro no bolso. Para tomar decisão, eu tenho que juntar os três fatos. É o melhor ponto que existe. Se eu perder ele, eu não recupero nunca mais. O cara não vai me dar carência. E eu não tenho dinheiro no bolso. Cara, você não tem dinheiro no bolso. Encaro o fato, cara. Beleza. Sai do ponto. Porque você não tem dinheiro. Você não tem como manter aquilo. Encaro o teu fato. Toma a tua decisão. E não fique se lamentando dessa decisão. Agora, é o melhor ponto. O cara não abre a mão. E você tem dinheiro no bolso, cara. Negocie até onde você puder. Negocie até onde der. E eu volto. Então, assim. Eu sempre falo assim. O que não tem remédio, o remediado está. Quando você não tem remédio para o negócio, aquele negócio já está resolvido, cara. Não tem que pensar tanto, né? Fechar ou não fechar. É isso. O Sandro está falando se autorresponsabilizar e fazer o que tem que ser feito. E jamais o que dá para fazer. Ou seja, dá para fazer é uma coisa. Agora, o fato é você tem as condições. O cenário está para você continuar ou não. E aí, as pessoas falam, Marcelo, eu tenho que fechar ou não tenho que fechar? Germa, eu tenho que fechar ou não tenho que fechar? Você tem que ter uma decisão. Exatamente. Que, na verdade, a decisão já está tomada. É só você entender a decisão que você tem que tomar. Entender. Porque os fatos já estão ali em cima da mesa. É só pegar os fatos que você tem em cima da mesa, fazer uma análise, ver até onde dá teu caixa e avaliar se o negócio vale a pena manter ali ou não. Entendeu? Porque provavelmente você fecha agora e você consiga se reposicionar no mercado depois se você faz as coisas rápido. Entendeu? Isso. Eu quero falar um pouco disso também. É o seguinte. Agora, você tem um outro fato que você tem que trazer em consideração. Tá? Quem está ouvindo tem que levar em consideração. E o fato é, você sabe, você sabe se você vinha fazendo um bom trabalho ou não. Sim. Se você vinha fazendo um bom trabalho e vinha dando resultado, cara, é mais fácil você tomar decisão. Claro. Agora, se você não vinha fazendo um bom trabalho, o verão passou, você não vinha fazendo um bom trabalho, o verão bombando, você não sobrou dinheiro, não sobrou nada, você está ferrado. Cara, você não vinha fazendo um bom trabalho. E esse é um fato. Você tem que assumir esse fato. E esse é um fato. Tem que encarar esse fato. Aí você vai tomar as suas decisões, tá? Que pode ser continuar ou não. E aí, durante esse período, cara, você vai ter que se preparar. Você vai ter que transformar quem você é, porque a empresa é um reflexo do dono. Você vai ter que transformar quem você é pra você parar de dar desculpinha aí, pra você fazer um bom trabalho. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Olha só. Você precisa ter princípios, tá? O seu negócio tem que ser princípios que norteiam o seu negócio. Eu tenho um cliente, eu tenho outras pessoas que falam isso, mas eu vou citar esse cliente específico. Ele falou isso ontem, eu fiquei muito presente. Ele falou, cara, os meus negócios, os meus negócios, eu tenho três princípios. Os meus negócios, eu tenho três princípios. E eu criei isso, na verdade, eu sempre vivi isso, mas eu nunca tinha identificado. Depois que eu fiz o EAG, isso ficou claro pra mim. Ele falou, mas os princípios são resultado, agressividade e velocidade. Resultado. É o princípio dele, tá? Não quer dizer que todo mundo tem que ter esse princípio, mas é resultado, agressividade e velocidade. Cara, esse cara tomou diversas decisões voltadas pra isso. Resultado, agressividade e velocidade. Aí ele falou, sabe o que ele fez? Ele fez assim, e ele trabalha com construção civil, tá? Ele fez assim, ó. Ele chegou e falou, cara, eu sei que as vendas vão cair, beleza? Mas é resultado, agressividade e resultado. Eu sei que as vendas vão cair. Os vendedores dele tem meta de ligar pra... Meta de ligação, tá? Meta de ligação. Eles tem meta de ligar pra 20 pessoas por dia. Ativa. Ele falou, agora, tua meta é ligar pra 40 pessoas por dia. Ele dobrou. Ele dobrou o investimento em marketing. É, é. Ele dobrou o investimento em marketing. Ele dobrou a quantidade de ligação que cada colaborador tem que fazer. Por quê? Porque é uma empresa que fatura mais de 7 milhões de reais por mês, tá? Por quê? Porque ele sabe que a venda dele vai cair muito. Então, pra minimizar danos, ele falou, resultado, agressividade e velocidade. É um cara que fatura 7 milhões por mês e ele tá prevendo um cenário de faturar 2 milhões e meio. E aí, o que ele fez? Ele ajustou todas as contas pra faturar 2,5 e continuar ali, ou no lucro ou no ponto de equilíbrio. E aí, ele agiu rápido, cara. Ele agiu rápido. Fez implantação, cortou custo. Em uma semana, ele agiu e arrumou toda a empresa. Já colocou quem tinha que estar de lay-off em lay-off. Já mandou embora quem tinha que mandar embora. Ele agiu muito rápido. E não é que o cara tá vendendo pra caramba. As vendas dele não caíram ainda. Mas é a rapidez, né? Então, assim... E falar de rapidez e tomar decisões, né? Isso. Mas esses são os princípios dele. Então, pra quem tá ouvindo, cara, quais são os seus princípios? E age de acordo com os seus princípios, tá? Quais são os seus princípios? E age de acordo com os seus princípios. Vai dar tudo certo. E eu queria te agradecer muitíssimo. Essa live vai ficar gravada no nosso YouTube também. Queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo. Eu sei que você está super atarefado, super apertado de tempo. E eu acho que foi de grande esclarecimento para todo mundo, Marcelão. Obrigado. Obrigado mesmo. Gratidão. Obrigado, Germão. Obrigado, Germão.